Mano, é que aquele cara agachado ali, é lá ele viado, passa do lado de lá mano, passa alguém do lado de lá Ele tá com foca na mão viado, atira, se ele correr atira, pode atirar E aí Joe, tomar cuidado hein mano, hoje é a procura do Lázaro mais uma vez aí viu pessoal Ó, vai conversando com o Marcelo aí também e tal, certo? Vou pegar aqui ó, minha pistola aqui também Toma cuidado aí, fala pra ele que a gente tá descendo Caralho, essa mata aqui com essa circo hein Joe Toma cuidado hein mano A água é sinistra aqui, essa mata aqui, essa nós não conhecemos Aqui em cima Não, demorou Ó, toma cuidado hein gente Joe, você vai ter que arrumar aí pra mim mano, pra não passar aí, beleza? Passar aqui Pergunta pra ele aí se você tá pegando alguma coisa aí Como é que tá aí no drone, pessoal, nós tá com drone também, mais uma vez aqui Ó, oi Vocês tão vendo alguma coisa por aí? Não tô vendo ainda não, mas perto vocês dois que o Clayton tá indo na esquerda Chegou aí embaixo, vocês viram pra esquerda que vai encontrar o Clayton Sem caminho aqui E aí Clayton, alguma novidade? Nada mano Nenhuma mano? Nenhuma Caralho hein Tá tensa essa mata aqui Encontramos Positivo Ó, fica de olho hein pessoal Qualquer movimento, qualquer barulho nessa mata aqui tá? Não sei se nós vai descer, como é que vai ser, como vai funcionar hein Opa E aí ó Tá só nós três aqui mano, então vamos tomar cuidado Leste, sul, pergunta pra ele aí Pergunta pra ele, se é em leste ou se é em sul É na direção leste ou sul? Desse lado de cá, desse lado que vocês tá indo mesmo Vem vendo, ou ali embaixo agora Opa, é que nós tá olhando mano, mas não tá vendo nada não Mano, não tá vendo nada aqui não, nós tá olhando pra baixo, não tá vendo nada Olha lá embaixo no trem mano, tem um cara vir pro outro lado Fica aí que eu vou levar o dolo lá, que se tem aí né, a vez que vocês descer Então beleza, vê se ele tá armado, talvez pode ser ele Caralho, vamos pra cá pra baixo aqui pra ver se nós já descendo então Vai vocês na frente aí ó Vocês tá mais armado aí mano Aí ó, vamos que o drone já tá descendo Vai, 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 agilidade pessoal Vamos, 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 vamos Mano, acho que é ele que tem que enviar acesso Nós tá descendo, fala pra ele que nós tá descendo Fala pra ele que vai fechar o radinho que nós tá descendo Vai vai, 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 vai Tô aqui, tô aqui Bora, bora, bora Quieto, quieto hein mano, você foi ele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai. Se for ele, dá tiro. Se for ele, dá tiro, hein? Se for ele, dá tiro. Fala pra ele que nós viu. E aí? Ei, ei. Quem é o Cia, mano? Vai, 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 vai. Fala pro Marcelo que nós encontrou. Nós viu alto. Corre não, mano. Corre não, mano. Ele tá armado. Ele tá armado. Ele tá armado, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Abaixa, abaixa, mano. Ele tá armado, caralho. Boa sorte, mano. Fala pra ele que ele saiu correndo, caralho. Saiu correndo. Vê onde ele vai entrar? É o Lázaro, nós temos certeza. É ele, é ele, hein? O que ele tava fazendo pra cá, hein? Mano, você não não entrou? Se ele entrou, você vai ter que continuar descendo o pio. Você não, mano. Você aqui tava armado, caralho. Isso aqui é um corre, coa. Vai ter que andar, vai ter que andar. Caralho, hein, mano. Cadê ele? Vem em cima da árvore. Vem em cima da árvore, Cleito. Alguma novidade, Tio? Não, eu vou dar uma olhada por aqui. Vamos descer, vamos descer. Mano, eu vi ele entrando. Ele fez ele seguir reto e ele entrou nesse corre. Ele se movimenta só pela água. Só pela água, só pela água. Ó esse córrego aqui, mano. Vai, 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 vai. Só aqui, ó. Nós tá no córrego, nós vimos um homem. Parece ter sido ele, porque ele tava armado e ele saiu correndo. E aí, Joe? Novidade? Nada? Olha aí, pessoal, ó. Você viu mais ou menos pra onde ele entrou? Olha aí, Joe, olha aí, mano. Mais ou menos por aqui, ó. Caralho, mano. Deve ser ele, mano. Pra ele sair correndo e ele tava armado, mano. Mas não sei, chama o Marcelo, mano. Que o drone já pousou. Chama ele, vê se ele já tá descendo, mano. Fala pra ele que nós achou aqui, ó. Tá na escuta? Não tá ouvindo daqui, daqui. Aumenta o radinho. Tá na escuta, Marcelo? Tô na escuta, aumenta o radinho, hein. Já aumentei. Deixa eu te falar, você tá descendo, mano. Que o drone aqui já baixou aqui, ó. E aqui tem uma toca aqui, mano. Olha aí que eu vou descer. Eu pusei o drone e vou descer. Então tá, mano. Desce logo aqui que parece que ele deve ter entrado nessa toca aqui do riacho aqui que tem aqui, ó, do Corguinho, mano. Tá eu e o Joe aqui e o Clayton tá do outro lado, mano. Parece ser ele porque saiu correndo, hein. Beleza, vou descer. E aí, Clayton. Alguma novidade, Clayton? Nada demais. Nenhuma, mano? Caralho, então chega aqui pra você ver isso aqui, mano. Essa toca aqui. Cadê, Clayton? Clayton, não viu nada. Ô, Marcelo. Nada, nada, nada. Chega aqui, mano. Encosta pra cá. Parece que subiu algo ali, ó. Ó, a gente não sabe. Parece que subiu pra cá, mano, ó. O que vocês acham? Mano, acho que subiu algo. Ele quer ficar aqui vendo aqui. Eu e o Clayton vai por cima. Mano, tem que tomar cuidado, viado. Não achou nada. Ele desceu aqui, velho. Eu vi. Vamos aí, mano. Segura aí. Deixa eu dar mais uma olhada lá, mano. Aonde? É, vai aí. Parece que ele tá ali mais ou menos. Eu vi algo subindo na maca. Mano, ele desceu aqui, fi. Eu vi. Você vai olhar aí, miguelho. Não adianta nós entrar, mano. É tudo água contaminada, viado. Não adianta. Vamos olhar pro lado de cá, ó. Aqui, mano. Vamos, vamos. Daí, daí, dá... Ô, Diô. Daí dá pra ir aí pro outro lado lá? Dá. Vamos embora, bora. Marcelo, você vai vir com nós? Dá pra passar aí? Dá aqui nas pedras aqui, ó. De boa. Cuidado aí que eu vou pôr uma pedra pra você aí, mano. Não, calma aqui, ó. Já passei. Não, e aqui? Vai voltar aí, vai ser difícil. Vamos voltar aí, depois. Vem, vem, vem. Dá pra olhar aí, Diô? Vai, miguelho. Vai na frente. Vai, 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 vai. Mano, cuidado, viado. Dá pra passar aí? Não, por aqui não dá. Sem novidade. Mano, cadê ele, viado? Dá uma olhada aqui que eu vou olhar pro lado de cá, ó. Galera, eu tô corradinho aqui, ó. Mano, é quem é aquele cara agachado ali? É lá ele, viado. Passa do lado de lá, mano. Passa alguém do lado de lá. Caralho, porra. Eu passei ali agora, mano. Ele tá com foca na mão, viado. Atira. Se ele correr, atira. Atira, caralho. Pode atirar, Diô. Vai, miguelho. Dá a volta. Dá a volta. Cockroachouter. Dar, ó. Tchau.